E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentado-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes, e seus servos estando assim presente-lhe o poder da Pérsia, em média, os nobres príncipes das províncias. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber cento e oitenta dias, e acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por sete dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco verde e azul celeste, pendentes de cordões, de filinho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore, os leitos do ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho, azul, branco e preto. Dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era, por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa do rei do Açoeiro, e ao sétimo dia, estando já o coração do rei, alegre de vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Biktar, Abagtar, Zetar e Carcás, os sete camereiros que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar ao povo e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa vista. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camereiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Zetar, Admatar, Tarsis, Méris, Marcena, Memucã, os sete príncipes dos persas e dos medos, e viam a face do rei e se sentavam como principais no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer à rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Açoeiro por meio dos camereiros. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei Pekor rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Açoeiro. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que, aos seus ódios, desprezarão aos seus maridos, quando ouvirem dizer, mandou o rei Açoeiro que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Açoeiro, e o rei dê ao reino dela outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos desde a maior até o menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Passada estas coisas, apaziguado já o furor do rei Açoeiro, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam, busquem-se para si o rei Moças Virgens Formosas, e ponham o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que a juntem todas as Moças Virgens Formosas na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, o camareiro do rei. Guarda das mulheres, e dê-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti, e isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele fez assim. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardokeu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Dequís, homem Benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassá, que é Esther, filho de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela e de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardokeu a tomaram por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei, e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, aos cuidados de Regai, também levaram Esther à casa do rei, sob custódia de Regai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar de seus enfeites e seus quinhões, como também de dar sete moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar das casas das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardokeu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardokeu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Chegando-se a vez de cada moça para vir ao rei Açoeiro, depois que fora feito a ele, segundo a lei das mulheres, por doze meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-lhe tudo o quanto ele desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava-se a segunda casa das mulheres sob os cuidados de Sasgas, camereiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardokeu, que a tomaram por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regael, e camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graças aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levado Esther ao rei Açoeiro, a sua casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vastê. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, e os seus servos eram o banquete de Esther, e deu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei. Reunindo-se segunda vez as virgens, Mardokeu estava assentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardokeu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardokeu como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardokeu à porta do rei, dois camareiros do rei das guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Açoeiro. E veio isso ao conhecimento de Mardokeu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardokeu, e inquiriu o seu negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, a Gajita, e o exaltou e pôs-se o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã. Porém, assim tinha ordenado o rei acerca dele, porém Mardokeu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardokeu por que transgredes o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, e fizeram saber a Ramã para verem se as palavras de Mardokeu se sustentariam porque eles tinham declarado que era judeu. No primeiro mês, que é o mês de Ninsã, no ano duodécimo do rei Açoeiro, se lançou por, isto é, a sorte, perante Ramã para cada dia e para cada mês até o duodécimo mês que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Açoeiro, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem e eu porei as mãos do que fizerem e obra dez mil talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Hamedata, a Gajita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã, esta prata te é dada como também este povo para fazeres deles o que bem parecer aos teus ódios. então chamaram os escrivões do rei no primeiro mês, no dia treze do mesmo e conforme a tudo quanto Ramão mandou-se escrever aos príncipes dos reis e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo, cada província segundo as suas escritas e cada povo segundo a sua língua em nome do rei Açoeiro e escreveu-se com o anel do rei Selô. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei para que destruíssem e matassem e fizessem parecer a todos os judeus desde o jovem até o velho crianças e mulheres no mesmo dia a treze do décimo mês que o mês de Adar e que sacaiassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios pois impelidos pela palavra do rei saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Susã e o rei e Ramã se assentaram a beber porém a cidade de Susã estava confusa. Quando Mardukil soube tudo quanto se havia passado rasgou suas vestes e vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. chegou até diante da porta do rei porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava havia os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação e muitos estavam deitados em saco e em cinza então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram saber de que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardukil e tirar de o pano de saco porém ele não aceitou então Esther chamou a Ratá um dos camareiros do rei que este tinha posto para servi-la e deu-lhe ordem para ir a Mardukil para saber que era aquilo e porquê e saindo Ratá a Mardukil a praça da cidade que estava diante da porta do rei Mardukil lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido como também a soma exata do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir para que mostrasse a Esther e fizesse saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo veio pois Ratá e fez saber a Esther as palavras de Mardukil então falou a Esther a Ratá mandando-o dizer a Mardukil todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegará ao rei no pátio interior sem ser chamado não há senão uma sentença a de morte salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro para que viva eu nesses trinta dias não tenho sido chamado para oir ao rei e fizeram saber a Mardukil as palavras de Esther então Mardukil mandou que respondesse a Esther não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus porque se todo te calares neste tempo socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus mas tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe e quem sabe para tal tempo como este chegasse a este reino então disse a Esther que tornassem a dizer a Mardukil vai junto a todos os judeus que se acharem em Susã e jejoai por mim e não com mais nem bebais por três dias nem de dia nem de noite e eu e as minhas servas também assim jejoaremos e assim irei ter com o rei ainda que não seja segundo a lei e se perecer pereci então Mardukil foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou sucedeu pois que o terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei de fronte ao aposento do rei e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real de fronte da porta do aposento e sucedeu que vendo a rainha Esther que estava no pátio ele alcançou a graça aos seus olhos e o rei estendeu para Esther o cedro de ouro que tinha na sua mão e Esther chegou e estocou a ponta do cedro então o rei lhe disse que é que queres rainha Esther ou qual a tua petição até metade do reino se te dará e disse Esther se parecer bem aos olhos do rei venha hoje com Ramã ao banquete que lhe tenho preparado então disse o rei fazei apressar a Ramã para que se atenda ao desejo de Esther vindo pois o rei e Ramã ao banquete que Esther tinha preparado disse o rei a Esther no banquete do vinho qual é a tua petição e ser te-á concedida e qual é o teu desejo e se fará ainda até metade do reino então respondeu Esther e disse minha petição e desejo é se achei graça aos olhos do rei e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo venha o rei com Ramã ao banquete que diz e de preparar amanhã farei conforme a palavra do rei então saiu Ramã naquele dia alegre e de bom ânimo porém vendo Mardokeu a porta do rei e que ele não se levantara nem se movera diante dele então Ramã sentiu de furor contra Mardokeu Ramã porém se refreou e foi para sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos Zeres e sua mulher e contou diz Ramã a glória das suas riquezas a multidão de seus filhos e tudo em que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei disse mais Ramã tampouco a rainha Esther e ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado senão a mim e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei porém tudo isso não me satisfaz enquanto eu vi o judeu Mardokeu assentado à porta do rei então lhe disseram Zeres sua mulher e todos seus amigos faça-se uma forca de cinquenta côvados de altura e amanhã disse ao rei que nela seja enforcado Mardokeu então entra alegre com o rei ao banquete e esse conselho bem pareceu a Ramã que mandou fazer a forca Mardokeu Mardokeu